A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, mapeou a oferta e a demanda do transporte rodoviário de passageiros. Foi identificada a necessidade de mais 1.900 linhas ligando cidades de todo o país. Antes de lançar o edital de licitação para os novos percursos, a agência está consultando a sociedade para ouvir sugestões e melhorar o setor. O transporte rodoviário de passageiros entre os estados é feito hoje por 16 mil ônibus que operam mais de 2.400 linhas cadastradas na NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Um serviço que muitas vezes passa longe das necessidades e do bem-estar dos passageiros. Dá para andar, né? O que precisaria melhorar? Precisa o atendimento ao passageiro, tem hora que eles não dão uma assistência adequada, mas quem precisa viajar, viaja. Assento de banco, essas coisas, às vezes atrapalha um pouco, deixa a desejar. A viagem não é muito boa não, meu senhor. Essas viagens melhorou, vamos dizer, melhorou um pouco, mas ainda falta muito, né? As poltronas são ruins, o banheiro é péssimo e mal cuidado. Então a gente não tem assim uma água, nada para a gente e eu acho isso péssimo, porque só os banheiros e as poltronas acabam com a gente. Para melhorar os serviços e as condições desse transporte, a NTT fez audiências públicas nas maiores capitais do país. O setor e a sociedade civil foram ouvidos e apresentaram propostas para corrigir e superar o que, para os usuários, não anda bem no transporte interestadual de passageiros. As contribuições também chegaram pela internet. Entre as principais mudanças, as empresas de transporte terão de apresentar novas linhas para cidades que ainda não são atendidas pela rede atual. Vai aumentar a concorrência para a operação de serviços. Vai ser implantado um sistema de monitoramento das viagens para aprimorar a fiscalização e o cumprimento das melhorias. Com as novas regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o coeficiente que define o valor das tarifas vai sofrer uma redução de 11%. Isso vai representar um impacto direto com diminuição dos preços nas passagens dos ônibus interestaduais. Os novos valores vão variar conforme as regiões e as distâncias das viagens. Para a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros, pequenas e médias empresas vão ter dificuldades para atender as novas regras. Pequenas empresas precisam entrar em consórcio, senão elas não tem como participar, elas não tem porte, não tem muitas vezes capital para participar de um lote, disputar um lote inteiro. Os lotes são grandes, então elas precisam participar e se organizar em consórcio. Da forma que está disposto nessa organização de lotes que a NTT propõe, conjugado com a legislação brasileira, muitas vão ficar cerceadas da forma que está. Obviamente nós vamos fazer nossas sugestões, esperamos que elas sejam acolhidas. Para participar da licitação, as empresas não poderão ter ônibus com mais de 10 anos de uso. Hoje no sistema, para você ter uma ideia, nós temos ônibus até de 30 anos. Então, ônibus de 10 anos é o tempo que a NTT e que os estudos demonstram, que são tempos para que o investimento seja retornado, haja retorno e que ainda são veículos confortáveis, capazes de atender todas as especificações e atributos que a NTT exige.